Sete horas da manhã e a mulherada de Goianira tá assim, no pique total. O projeto aqui já tá comemorando um ano de existência. Essas mulheres aqui são guerreiras, viu? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, elas se encontram aqui às sete horas da manhã pra se exercitarem. A aula aqui é de hitbox, essa aula de dança mais movimentada. O grupo já existe há um ano. Durante a semana, elas se reúnem na Praça da Feira do Residencial Triunfo, em Goianira. A Marina Alva faz as aulas de dança há pouco mais de seis meses e já viu diferença. Minha vida mudou tudo, né? Eu tinha problema de saúde, de obesidade, eu não conseguia nem andar, pressão alta. Hoje, nesses seis meses que eu tô no curso, eu já consegui emagrecer mais de 13 quilos, minha qualidade de vida melhorou. A ideia de dar aulas de dança para as mulheres foi da Gisele, a professora, que tem uma história pra lá de especial. Sempre quis ajudar as pessoas, né? Mas achava muito pesada a medicina. Aí eu pensei, né? Ajudar as pessoas à saúde, mas com coisa legal. Aí foi que eu fiz esse projeto em Aparecida, há um ano e meio, e vim pra cá, e o mês que vem vai fazer um ano aqui com as meninas. Ela se formou em Educação Física no ano passado com muito esforço. Eu ainda sou diarista, né? Depois que eu saio daqui do treino com as meninas, eu trabalho como diarista há 24 anos. Como é que foi fazer essa faculdade pra alguém que trabalha como diarista? É mãe, tem o trabalho de casa que não é fácil. E a pandemia... Como é que foi? Foi muito difícil, mas assim, tive apoio da minha família, da minha filha, né? Que já é formada em letras. E ela me ajudou muito, e sim, foi difícil, mas graças a Deus estamos aqui. No começo, eram cinco mulheres, entre elas, a mãe da Gisele, que tem 72 anos e até hoje dança com a turma. Não tava gorda, eu era aquela gorda falsa, sabe? Uma barrigona enorme, abaixou seis centímetros, tô aqui quase fit, né? A Margarida também está lá desde o começo. Aqui é uma levantando a outra. Às vezes a gente chega desanimada, uma chega, dá um abraço, vamos, vamos. Aí do meio pro fim, você já tá top 10. Energia lá em cima? Energia lá em cima, aqui não tem isso não, não tem briga, não tem... Graças a Deus, somos uma comunidade saudável. A Prefeitura da cidade colabora com o projeto oferecendo colchonetes, bambolês e todo o material necessário para que as aulas não parem. Inclusive, no dia 24, vai ter o aniversário da nossa cidade e vai ter o show da Nayara Azevedo, Israel e Rodolfo. E as meninas foram convidadas, olha que bacana, gente, para estar fazendo a abertura desse show. Maravilhoso, né? Atualmente, 160 mulheres fazem parte do projeto. A Adriana já estava procurando uma atividade física, mas não tinha condições de pagar aulas na academia. Ficou sabendo das aulas por uma amiga e desde então não perde um dia. Quando eu comecei, eu estava com 70 quilos. Antes de dois meses, eu perdi 6 quilos. Hoje eu estou com 56 quilos. Mas a gente tem que ter dedicação, todo dia vir dedicar e a mente da gente trabalha melhor, a gente se sente melhor. A saúde da gente fica maravilhosa. A idade média das alunas é de 40 anos. São donas de casa, mães, trabalhadoras, mulheres que conseguiram, através da dança, ter mais qualidade de vida, elevar a autoestima e até fazer boas amizades. Nós somos muito unidas. Muito unidas. Até a gente fez uma viagem sentimento para Caldas, todo mundo junto. Foi ótimo, né? Então a gente está sentindo bem a nossa família, segunda casa. E tem espaço para mais gente, viu? Quem quiser é só chegar. Eu quero convidar todas as mulheres que não têm condição de pagar uma academia, poder vir, porque é maravilhoso. Tanto para a mente, como para o corpo, para a saúde, para tudo. Vem ser fitness!